O novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde mostra que até o momento o município de Presidente Dutra conta com 606 casos confirmados do novo coronavírus. Desses, 405 já foram recuperados e apenas 8 estão hospitalizados. Esses números, na realidade, eles mostram a eficiência do que a gente tem trabalhado ultimamente. A doença, ao contrário do que muitos pensam, ela não está extinta no nosso município. Mas, dentro do possível, a gente está conseguindo evitar que ela evolua de uma forma mais grave. Está conseguindo evitar que ela aumente a quantidade de casos dentro do hospital. Os números comprovam que o município está conseguindo controlar o número de casos e também de internação. Principal fator que mantém o sistema de saúde longe do colapso. Outro fator que comprova a eficácia no combate à doença é o número de óbitos. Lamentavelmente, desde o início da pandemia, foram seis. O último, registrado no dia 12 de junho. Ou seja, há mais de 11 dias, não há registro de óbito da Covid-19 em Presidente Dutra. O nosso percentual é relativamente muito baixo até em relação ao estado do Maranhão. O próprio estado do Maranhão tem um percentual baixo de óbitos. E o nosso percentual no nosso município, ele é muito baixo até em relação ao próprio estado do Maranhão. Então, fruto desse protocolo que já vem sendo adotado há três meses, pode-se dizer, que é o uso combinado de antibióticos e corticoides e suplementos de vitamina para evitar que a doença evolua mais. Bom seria se a gente não tivesse tido nenhum caso de óbito. Como você mesmo falou, óbito não é para ser comemorado, de forma alguma. Então, seria excelente se o município não tivesse tido nenhuma situação de óbito. Mas, dentro do quadro que a doença se manifesta no mundo e no Brasil, o nosso percentual ainda é muito baixo, graças a Deus. Em percentuais, o município tem hoje 66,83% de pacientes recuperados. E uma taxa de ocupação de apenas 26,66% dos leitos. Uma das menores entre os 217 municípios do estado. Volto a dizer, se você for pegar, por exemplo, em que situação está o macro-regional ou alguns hospitais dos outros municípios, eles estão lotados. A gente já tem feito o quê? Desde o começo, a gente tem tentado fazer a testagem na maior quantidade possível de pessoas. Os laboratórios particulares passaram a notificar a gente, a gente faz acompanhamento em cima desses casos. Entra-se com o uso do kit, do coquetel, para evitar que a doença evolua. E, obviamente, o resultado está dentro da estrutura do município, do hospitalar. Você tem um peso, por um lado, na hora de fazer a testagem. Você tem um peso na hora de você utilizar profissionais dentro de um centro de triagem. Você tem um peso financeiro na questão da compra desses kits. Mas, em contrapartida, dentro do hospital, a gente está conseguindo. Nós nunca chegamos numa situação de lotar o hospital dos 30 leitos que a gente tem disponíveis. Então, é motivo mais do que de sobra para se comemorar. O secretário de Saúde alerta que esses números, apesar de parecer positivos, não significa que as pessoas devem transitar livremente nas ruas e que devem continuar o distanciamento social, o uso de álcool gel, o uso de máscaras. Tudo isso para evitar que a doença se dissemine ainda mais. Então, o que a gente pede é isso, é que as pessoas não caiam na infantilidade de acreditar que a doença tem cura ou que ela foi embora. A doença continua aí e, volta e meia, ela pega pessoas que são novas, pegam pessoas atletas, pegam pessoas que são ditas saudáveis e maltrata bastante elas. Então, o que a gente pede é isso?